O Dia Alegre Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Jesus me ensina a vigiar e confiante melhorar Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Completa a grande transação, Jesus é meu, meu do Senhor Chamou-me a voz do Seu amor, cedia a imensa atração Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Jesus me ensina a vigiar e confiante melhorar Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Descanso, ó alma, o Salvador É Teu sustento, o pão do céu E quem possui o eterno Deus, desiste a todo tentador Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Jesus me ensina a vigiar e confiante melhorar Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Deus me ensina a vigiar e confiante melhorar Deus, Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Deus, Dia Feliz, Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Jesus me ensina a vigiar e confiante melhorar Dia Feliz, Dia Feliz, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz Deus, Dia Feliz, quando em Jesus me satisfiz